lindinho tá tomando banhinho de pó de serra pó de argila ó coisa fofa quer fugir fácil não bebê olha o pózinho ó ó fazia nossa ideia botar banhinho Ó, vem pra cá Vem pra banhinha, vem Banhinha Vem pra cá Ai, que banho gostoso Esse pozinho de banho do neném Neném Não pode não, bebê Vamos se limpar direito, vamos se limpar A banheirinha do neném Lindeja Tá fugindo Vem tomar banhinho, vem Tá fugindo do banho, sem vergonha Tá fugindo do banho, né Vamos tomar banho, vamos tomar banho Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vem cá